Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz pra você o que é destaque na Universidade. Como vocês podem ver, hoje a gente está com um cenário um pouquinho diferente. Com o retorno gradual das atividades presenciais na Universidade, nós da UFPR TV também estamos voltando para a edação e, claro, para o estúdio. Mas vamos lá para as notícias da semana. No último dia 26, o Complexo Hospital de Clínicas da UFPR inaugurou as novas instalações do Serviço de Infectologia. O CHC é o único hospital de Curitiba que possui uma ala especial para pacientes com doenças infectocontagiosas. E a unidade conta com médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais. Agora, depois de arrecadar cerca de 2 milhões de reais por meio da Associação Amigos do HC, o hospital está fazendo a modernização do setor. As mudanças são referentes à execução de obras civis, rede de gases medicinais e melhora no sistema de climatização. Tudo para aumentar a qualidade do atendimento e a segurança dos pacientes e funcionários. Os trabalhos da equipe de infectologia ganharam bastante destaque nos últimos meses por conta de sua atuação durante a pandemia de Covid-19. Mas antes disso, eles já assistiam a comunidade há anos, sendo referência no país no combate de doenças como o HIV, tuberculose e meningite. Além de reitor da Universidade Federal do Paraná, agora Ricardo Marcelo Fonseca é também o novo presidente do Instituto Latino-Americano de História do Direito. O instituto existe desde 2007 e foi criado para reunir historiadores do direito e interessados no tema para divulgar as pesquisas sobre história jurídica latina e questões de direito latino-americano. Ricardo é doutor em Direito pela UFR e também bacharel em História pela nossa Universidade. Com pós-doutorado na Itália, nosso reitor também já foi professor visitante de História e Direito na Universidade de Florença. A escolha de seu nome como próximo presidente do Instituto foi feita no mês de novembro, por aclamação dos membros da organização. Como todo mundo sabe, com a pandemia veio o isolamento social, muitos começaram a trabalhar em casa. E esse foi o caso dos professores e servidores da UFR. E é por isso que a Universidade está discutindo a viabilidade de implantação do teletrabalho na instituição. Mas não são todas as modalidades de trabalho que poderão adotar o home office. De acordo com o Programa de Gestão da UFR, só poderão adotar o teletrabalho atividades que possuem metas, prazos e entregas previamente definidas. A análise vai ser feita por uma comissão instituída para elaborar a proposta de regulamentação do programa. E ela tem um prazo de 60 dias para apresentar a proposta. No momento, o grupo está na fase de estudos de viabilidade das opções técnicas. Em breve, a expectativa é de que tenhamos mais novidades sobre esse assunto. Pois é. Apesar de termos nos separado fisicamente da Universidade, as aulas, projetos e estudos continuaram acontecendo. E para mostrar isso ao público, o programa Compartilha UFR reuniu em seu site projetos e atividades universitárias realizadas durante a pandemia. O programa é uma iniciativa da Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional da UFR. E seu lançamento aconteceu em uma das lives da 12ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Compartilha UFR conta com projetos de pesquisa, relatos de experiências, ensaios fotográficos, memórias e até vídeos de curta duração. O objetivo principal do site é promover e dar visibilidade às atividades desenvolvidas pela Universidade e seus estudantes. Você pode acessar os materiais desse projeto pelo site compartilhaufpr.ufpr.br E nós acabamos de passar pelo mês da Consciência Negra em novembro, época em que a nossa Universidade realizou o evento Negritude UFR. Neste ano, a programação contou com atrações como shows musicais, apresentações de teatro, rodas de conversa, entre outros eventos que trouxeram o foco para pensarmos juntos sobre questões raciais e a valorização da cultura negra tanto dentro da nossa instituição como na sociedade como um todo. E é claro que se tem cultura, tem o nosso estado da arte. No último episódio, falamos sobre os destaques do evento, além de conversarmos com participantes dessa edição. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Boa semana! Boa semana!